E aí galera que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Tá aí hoje sabadão, salve salve pra você que está assistindo meu vídeo aí nesse momento Muito obrigado pelas suas visualizações aí no meu canal Muito obrigado a todos vocês inscritos no meu canal, estamos chegando aí em quase 10 mil inscritos Já deixa o like aí galera, não esqueça, aperta o joinha aí Deixa o like aí pra ajudar o vídeo galera Vamos falar aí hoje de uma preparação mais forte para o seu dia a dia É isso aí mesmo galera, uma preparação mais forte pra você andar no dia a dia aí Sem medo, ok? Vejam bem Vocês podem aí estar usando um pistão de 64 milímetros No caso um kit 190 cilindrados Um kit 190 cilindrados Ou então mesmo Uma retífica aí pra 3 milímetros, certo? Pistão com 61 milímetros se eu não me engano galera Um 3 milímetros, desculpa, o 4 milímetros dá 61 Mas eu não aconselho muito o 4 milímetros não galera É porque a retífica pra 4 milímetros a camisa fica muito fininha mesmo Dá muito esquente na camisa e costuma o pistão estragar mais fácil Então eu aconselho vocês É... Usar um kitzinho 190 Montado com a taxa original Comando Não coloque um comando preparado Pois a moto vai ser uma moto Pra dia a dia Não vai ser uma moto pra racha, ok? É uma moto pra você até mesmo trabalhar e ter uma moto mais forte Uma sensaçãozinha aí de uma moto mais forte, né galera? Então eu aconselho você colocar um kit 190 Não colocar pino cursado, ok? Usar um carburadorzinho original mesmo Se você não tiver um outro aí da Sport Pra poder ficar melhor Bota um giglê aí de alta Um 130 Se você for um cara que anda muito É... Coloca um gigrezinho aí 125 Porque galera, vou falar, hein? A gasolina tá caro pra caramba, viu? Tá caro aqui na nossa cidade Aqui a gasolina tá chegando em... Quase aí nos seus 4,50 por litro Isso é um roubo, galera Um roubo mesmo, sinceramente Então eu aconselho você colocar com um carburadorzinho original Ok? E... Na relação, você pode deixar a coroa original mesmo Colocar apenas um pinhãozinho 17 Meu brother Coloca um pinhãozinho 17, galera Pra poder... Ficar uma moto forte É uma moto de torque Ok? Não é uma moto pra bater pega Nem pra... Ficar dando cacete aí... Toda hora É uma moto pra o seu dia a dia Pra você resolver seus bagulho aí Pra você trabalhar de motoboy Ok? Coloca um kit 190 Se você puder... Beleza Se você não puder, tudo bem Coloca... Dá uma aberturazinha nos dutos Mas se você também não puder Não dá nada não Ok? E... Não sei pra onde que esse cara quer entrar não Mas ele... Dizendo aí que tá dando certo pra um lado Mas... Fez o caminho não, tiozão Então, galera Eu falo pra vocês Deixarem a relação Praticamente original Apenas por um... Pionzinho 17 Que vai dar bom A moto vai ficar bastante forte Um carburadorzinho aí Com filtro... Filtro original no lugar Ok? Dá uma ajustada aí no carburador Mesmo que seja o carburador original Dá uma... Uma revisada na vela Ver se a vela tá... Tá boa E... Outra coisa Pra vocês verem a... Se a mistura tá boa ou não Vocês podem dar uma olhada na vela Depois de vocês andarem aí uns dois dias Dá uma verificada na cor da vela Se ela tiver muito branca, pessoal Se a vela tiver muito branca Então vocês podem aumentar o gigler Aumentar o gigler de alta Se ela tiver preta demais Dependendo do gigler que vocês colocarem Se ela tiver muito preta Tipo charcada de óleo É porque ela está dando muito excesso Ela tem que ficar meio que marronzinha, tá? Meio que marronzinha Pra ela estar... Pra ela estar... Queimando Fazendo a mistura perfeita Agora se você quer uma moto original Ok? Porque é claro, galera É... Boca grande Com certeza come mais Então um kit 190 Ele vai pedir muito mais combustível Do que um kit original, certo? Então... É... Agora se você também tiver Querendo que a moto Esteja um pouco mais forte Nas retomadas E com... Com o carburador O carburador original Os gigler todos originais Vocês podem usar o gigler original mesmo Ok? Não vai ter problema não Só que ela não vai ter o mesmo desempenho Não vai ter a mesma retomada Que vocês precisarem ter Estamos chegando aqui no centro de Maratais Espírito Santo Por que que eu não indico vocês a... A diminuir a relação Botar uma coroa de 35 dentes E... E tá mexendo nessa parte aí Porque na verdade, galera É uma moto para o dia a dia Não é uma moto para bater racha Não é uma moto para vocês Estarem batendo pega Ok? Então é nessa parada aí Que nós estamos falando Nós não estamos falando De uma moto preparada para racha Tem outras pessoas aí Que querem tirar dúvida Sobre o kit 190 Muitas pessoas me perguntaram aí Dudu Para poder colocar um kit 190 Para colocar o kit 190 na moto É necessário abrir a carcaça de motor Não galera Não é necessário abrir carcaça de motor não É apenas comprar o kit E... E instalar no lugar Ok? Não tem necessidade de abrir a carcaça do motor Até mesmo Muitos kits 190 Que... Que se compra na internet Praticamente todos, galera Não é necessário abrir a carcaça do motor Porque ele já vem com 70 Menos de 74 O que? A camisa eu creio que vem com menos de 74 Então não tem necessidade De abrir a carcaça do motor Esse que eu fiz aqui Que precisou abrir É porque na verdade Ele tinha mais de 74 Ele tinha quase 75 de camisa Então ele dá bastante Bastante retífica ainda pela frente Então... Espero que vocês tenham gostado A carinha da vizinha ali acelerou atrás, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí E tamo junto, galera Sofrimento é isso daí, galera Ó, você tá doido Pleno sabadão Pleno sabadão Esse... Pneuzão furado aí, ó Depois de meio-dia Depois de meio-dia Eu ouço pra achar uma... Uma borracharia aberta aí Pra dar o conserto, hein Valeu, galera Valeu, galera